De repente a gente foi ficando Se entregando pra valer Coração em chamas, peito aberto Na ternura do prazer Me deu vontade de gritar te amo Me deu vontade de dizer eu quero Passar o resto da minha vida com você Envelhecer em algum lugar qualquer Se for contigo está tudo bem Está tudo bem, meu bem Meu coração tá me entregando Eu vou me aventurar nessa paixão Jamais sentir algo assim Queimado no meu coração Isso é sintoma de amor Isso só pode ser amor Se é amor não sei Mas já contagiou Esse jeitinho dela Me deixa arrepiado E só de ouvir a voz Meu coração acelera Viagem de amor Com bom vinho e flor Jantar à luz de velas É o recomendado Vinte e quatro horas Meu remédio é ela Vinte e quatro horas Meu remédio é ela De repente a gente foi ficando Se entregando pra valer Coração em chamas, peito aberto Na ternura do prazer Me deu vontade de gritar Te amo Me deu vontade de dizer Eu quero Passar o resto da minha vida Com você Envelhecer em algum lugar qualquer Se for contigo está tudo bem Está tudo bem, meu bem Meu coração tá me entregando Eu vou Me aventurar nessa paixão Jamais sentir algo assim Queimando no meu coração Isso é sintoma de amor Isso só pode ser amor Se é amor não sei Mas já contagiou Esse jeitinho dela Me deixa arrepiado E só de ouvir a voz Meu coração acelera Viagem de amor Um bom vinho e flor Jantar a luz de velas É o recomendado Vinte e quatro horas Meu remédio é ela Vinte e quatro horas Meu remédio é ela Ei gatinha O meu remédio é você Vinte e quatro horas Meu remédio é ela Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Meu remédio é ela